Que, filha, olha, eu sorteei esse bilhete premiado e eu ganhei! A gente tá milionário! Pai, fala que você tá brincando. Meu Deus! É, minha filha, e aí? É por isso que você tava todo feliz hoje? Claro, lógico! Mas é quanto? É quanto? Filha, é milhões de dinheiro, milhões! Oi, chegamos! Vamos aqui, que casinha! Uau! O que você tá fazendo aqui? Nossa, a gente veio ver sua casa e veio ver você também, né, minha querida? Isso é interessante, porque até que eu saiba, vocês nem gostavam da gente direito, porque falavam que a gente era pobre, nem tinha a mesma condição que vocês. E não gravavam minhas filhas, né? Minha filhinha também. Hã? O que você tá falando? É, vocês me excluíam. A minha filha não percebia, não? Vocês saíram, depois ficaram perguntando. Nossa, você é tão pobre, né? Ai, que isso, aquilo, nossa, como é viver? Só que você não fez um tom de pergunta e curiosidade. Você fez um tom de deboche. Olha, é porque, sei lá, a gente queria saber como era sua vida de pobre. É, né? Com o tom de deboche, ficava rindo e risadinha. Você acha que eu não ouvi? No último dia, eu ouvi vocês falando lá no quarto que não me suportava, que vocês não gostavam de mim, essas coisas. Se vocês não gostavam, olha, só fala antes. E agora que a gente tem dinheiro, você quer vir aqui? Dá pra perceber a falsidade de vocês. Só porque antes a gente era os mais pobres da família, agora tá rica. Ela não podia esquecer o que a gente fazia com ela? E só deixar passar? Porque agora que ela tá rica, a gente, sei lá, podia aprender a gostar dela. Podia chamar ela pros lugares. Mas ela quer ficar assim, com esse jeito dela. Ai, ela podia esquecer, né? Isso podia ser passado. Ai, pelo amor de Deus, ela é estranha. E como? Vamos embora daqui, vai. Vamos embora. Aff. Ai, pai, elas acham que a gente vai ser tontas, né? Elas nunca nem quiseram falar com a gente, nunca tratou a gente bem. E agora que a Vinha, ai, desculpa, isso e sequilo, ah, tá bom. Ela acha que a gente é tonta, né? Quer dizer que a gente é tonto, né? Ai, vai entender, minha filha. Vai entender esse povo, viu? Mas, ó, pai, a gente não vai ficar assim de conversinha. Porque elas não mudaram de verdade, você viu? Elas só trouxeram por interesse. Com certeza, minha querida, com certeza. Mesmo não sendo... Ainda com as suas graças de querer tratar você bem, tratar eu bem. É. Eu só deixava elas com você porque, né, você não podia ficar em casa sozinha. Vai que você ia mexendo fogo, se queimava, sei lá, uma coisa acontecia. Mas acho que ficar em casa sozinha era melhor do que ficar sendo escuida. É, minha filha, pra você ver como que é. Agora que a gente tem dinheiro, a gente vai conquistar nossas coisas. Tudo que você quiser, minha querida, você pode pedir pro papai, tá? Que agora a gente tem dinheiro ainda bem, né? É, agora a gente tem dinheiro, finalmente. E agora elas vão querer vim de amizadezinha. Eu não quero gente falsa na minha vida. Ai, agora aquela menina vai começar a se achar. Ela e o pai dela. Só pra pegar o teu dinheiro. É, a gente nem se acha. Não mesmo. Pelo amor de Deus. Tá vendo? Ela nos expulsou de casa. Nem parece que eu sou a tia e você é a prima dela. Ai, até parece. Ai, pelo amor de Deus. Educação, né? Cínicos. Ai, e como? Ai, e tem uma coisa pior ainda. Quando a gente tava voltando aqui pra casa, eu tava olhando a conta. E a gente tá ficando sem dinheiro. O quê? Ficando pobre. Não, mãe. Você deve estar de brincadeira, né? Não, não é possível isso não, mãe. Olha, não tem como a gente ficar pobre. Você sabe que a gente tem muito dinheiro. Eu sei, minha filha. Mas acho que a gente vai ficar pobre. Não. E é, minha filha. Felizmente a gente tá ficando sem dinheiro. E olha, cada vez mais a gente vai ficar sem dinheiro, viu? Tava pensando num plano aqui. A gente tem que ficar perto desses povos. Eu nunca vou ficar perto deles. A gente tem, minha filha. Faz com o quê? Eu não quero papo, então. Ai, mas você sabe qual o plano? Você tem um plano melhor, na verdade, né? Esse é o plano, você não acabou de falar? Filha, você tem um plano melhor? Não. Então, eu acho que a gente vai ter que fazer isso. É, mas eu não quero papo com ninguém daquela casa insuportável. Todo mundo vai começar a se achar. Aquela menina insuportável vai falar muito com a gente. Pelo amor de Deus, quer brincar. E eu tenho cara de brincar, oxe. Ai, realmente, minha filha. Mas fazer o quê? É, infelizmente. Olha, filha, esse é o único jeito, a única estratégia pra gente continuar com dinheiro. É, tá bom, mãe. Eu estou fazendo isso só porque eu não quero ficar pobre. Eu também. Fazer o quê? Olha, a gente tem que ir lá, se fingir de sonsa, pedir desculpa. Mais uma desculpa sincera, do fundo da alma. Que ele vai olhar pro nosso olho, assim, e vai ver que a gente tá bem sincera. É, pode ser, né? Não tem o que fazer. Ok, a gente tem que entrar no personagem. Será que algum dia elas vão mudar, pai? Porque, de verdade, eu queria que elas mudassem. Ai, eu não sei. Porque eu não quero ficar longe da minha família, né? Olha, quem sabe, talvez, elas fiquem um pouco pensativas. Mas com tanta vergonha que elas vão ficar, né, depois que a gente descobriu que elas eram falsas, eu acho que nem olhar pra nossa cara elas vão olhar mais. Ai, não sei. É porque, sabe, quando você quer a pessoa perto de você? Ah, sim, filha. Mas, ó, claro. A gente não pode esquecer o que elas fez também. Calma. Olha lá. Olha, se um dia elas pedirem desculpa do fundo da alma, aí a gente até pensa um pouquinho, né? Ver as escolhas dela e tudo mais. Mas, assim, enquanto elas não pedirem desculpa nem nada, minha querida... Eu não vou atrás. É, não mesmo, hein? Eu não vou, pai. Se elas quiserem, elas vêm aqui e a gente conversa. Realmente. Bom dia, pai. Você vai ficar em casa hoje? Ai, hoje não. Eu tenho que ir pra minha empresa, né? Ah, é, né? Que agora você tá chique. Você tem sua própria empresa. E hoje eu vou contratar alguns funcionários, entendeu? Então hoje vai ter entrevista e eu já preciso ir, tá, minha querida? Por isso que eu tenho que ir mais cedo pra isso. Tá bom? Ah, tá bom. Vai lá. Beijinho. Beijo. Aproveita aí. É. Pai já tá indo lá, então o que eu vou fazer? Eu vou ficar um pouco em casa mesmo, já que ele tá indo lá pra empresa dele. Ai, eu tô tão feliz, porque antes ele trabalhava, né? Pra uma pessoa e, querendo ou não, era cansativo pra ele, porque ele tinha que fazer um monte de coisa. Mas aí ele tá trabalhando, né? Pra própria empresa dele. Porque, querendo ou não, é bem melhor. Porque antes ele ficava trabalhando pras pessoas. Oi, Laila. Ô, Laila. Então, olha, hoje a gente tem que se fingir de coitada, entendeu? Falar que, ai, porque, né, a gente é muito ruim, a gente quer melhorar isso. A gente não quer mais esses traços, essa personalidade, esse jeito. Tá bom, Laila? A gente tem que entrar no personagem. É, mãe, a gente precisa ir. Espero que dê certo, porque eu vou estar me humilhando demais. Ai, calma, filha. É tudo personagem. Pra gente conseguir o que a gente quer, a gente, às vezes, tem que se fingir de sonsa. Vamos? Ai, vamos. Vem, vem. Mas agora é bom que tá tudo certo. Gabi! Tia, Marcela, Laila, o que vocês estão fazendo aqui? Oi, a gente pode entrar? É, o que vocês querem? O meu pai tá trabalhando. Ai, sério, eu queria falar com vocês dois. É, falar do quê? Ai, olha, a gente foi pra casa depois do que aconteceu. Uhum. E eu e a Laila, a gente ficou refletindo um pouco. A gente se comoveu. A gente percebeu o quão idiota a gente tava sendo com você. Você da nossa família, entendeu? Seu pai tava sempre ali, levando você lá em casa. E a gente nem ligava pra você. E o que a gente fez também foi uma falta de caráter. Ter chegado aqui e já ter fingido simpatia, sendo que a gente nunca foi com a sua cara. Olha, Gabi, a gente quer te pedir desculpa de verdade, tá? A gente não quer nada. Só te pedir desculpa, porque agora a gente quer, né, entrar numa harmonia, sabe? Isso foi tão ridículo que a gente fez. Tão ridículo mesmo, que deu até vergonha. A gente tava pensando muito pra ver se vinha mesmo aqui, se não vinha. Porque, né, o que a gente fez foi bem ridículo. E olha aqui, se você não quiser me perdoar e nem acreditar, tá tudo bem. Pelo menos eu tô pedindo aqui desculpa de coração. Você é minha sobrinha e a minha filha é a sua prima. Eu não posso ficar deixando essas coisas acontecer. Isso continuar assim, desse jeito, é ridículo. Entendeu? Então, desculpa mesmo, é sério. E você, Laila? Ai, nossa, pode ser, né? Desculpa pela briga que a gente fez. Desculpa por ser muito ignorante, não é mesmo, mãe? Por ter sido falta de caráter, né? Verdade, nossa. Isso é ridículo. Começou muito com o meu sentimento, Gabi. E aí, Gabi, você perdoa a gente ou não? Tá, eu perdoo vocês. Sério? Olha, filha. A gente é família, a gente não pode ficar brigadas, né? Entrem aí, gente. É, a gente pode entrar mesmo? Claro. Tá bom, com licença. É, seu pai tá onde? Ele tá trabalhando na empresa dele. Sério? Na empresa? Agora a gente tem uma empresa, que da hora. É tão bom ver vocês felizes assim, sabe? Ah, eu fico feliz que você tenha perdoado a gente. Eu vou lá no meu quarto rapidinho, só vou pegar meu celular. Tá bom, vai lá. Ai, Laila. Ela é tão tonta, acreditou tão rapidinho. Eu achei que ela ia demorar, né? Mas pra acreditar, a gente ia ter que ficar enrolando, falando e falando e falando. Mas ela caiu tão facinho. Ai, foi muito fácil, Laila. Nossa, foi muito bom, muito tonta. Mas a gente tem que continuar no personagem, né, filha? Não se esqueça disso. Sim, pode deixar. Tá bom. Oi, gente. Meu pai falou que ele já tá vindo do trabalho. É, ô Gabi. Tá bom, tudo bem. Você quer sair comigo? Pra ir no shopping? Pode ser. Pode ser, né? Vai ser muito legal. Vai mesmo. A gente faz isso. Eu só vou esperar meu pai voltar, porque aí eu peço pra ele dar uma carona pra gente. Ai, ia ser muito bom, né, menina? Vocês iam sair então? Eu ia ficar conversando com seu pai, explicar tudo. Olá, cheguei. Oi, pai. É, oi. Gabi, vem aqui. Oi. O que elas tão fazendo aqui? Ah, elas vieram aqui e pediram desculpa. E pelo visto elas se arrependeram mesmo, pai. Sério? Elas vieram pedir desculpa? É, elas falaram assim, se você não quiser aceitar desculpas, não tem problema. Mas a gente tá realmente arrependida. Nossa, eu olhei assim, bem no fundo dos olhos delas. Não. É, dessa vez elas mudaram. Sério? Ó, que bom, né? Pelo menos isso, minha querida. Imagina, é ficar brigada com a prima, a tia. Não, não é nada legal isso. Então, é família, né? Vai ficar brigada e não, né? Não, realmente, minha querida, realmente. Então tá certo, tudo bem. É, e aí? É, eu e a Laila, a gente vai lá no shopping, tá, pai? Ah, claro, claro. Então vamos lá, Laila? Já vamos lá no shopping? Gabi, já vamos então? Vamos lá, a gente tá indo, pai. A gente tá indo, tá bom, tio? A gente tá indo, tchau. Vamos pedir um Uber, Laila? Vamos, vamos pedir um Uber. Nossa, a gente comprou tanta roupa, hein? A gente nunca tinha saído assim pra comprar roupa. Além do mais, eu nem tinha dinheiro, né? É, exatamente. Mas agora a gente tem. Uhum, é ótimo. Compramos um monte de coisas. Isso é verdade, a gente aproveitou muito. É, pode ver. Agora, você quer voltar pra casa ou quer passar mais em algum lugar? Não, acho que não tem outro lugar não. Vamos embora. Então vamos. Vamos que a gente descansa hoje. Ai, fizemos um monte de coisa, comprou as maquiagens. Também que eu vou pedir pro meu pai vir buscar a gente. Tá bom. Filha, que sacola é essa? Ai, mãe, desculpa. Eu precisava gastar, sabe por quê? Porque a minha prima, ela gastou tanto, mas tanto. Ela comprou maquiagem, roupa, comprou um monte de coisa. E eu ia ficar só olhando. Ai, mas a gente tá ficando pobre. Esqueceu, Laila. Eu sei, mãe, mas não foi muitas coisas assim. Não, não precisava comprar tanto. Porque se ela achasse estranho, era só você dizer que já tinha comprado tanto que já tava enjoada. Pronto. Relaxa, mãe. Já que eles nem sabem que a gente tá ficando pobre, né? Ai, mãe, meu Deus, nem foi tanto assim. Não foi tanto. Olha a sacola, o tamanho disso. Olha, vamos fazer assim, Laila. Da próxima vez, você disse que esqueceu sem querer a carteira. E se ela quiser, ela paga pra você. Tem certeza? Sim, é melhor, né? Verdade, né? Pra não ficar gastando muito. Senão a gente tá ferrada, Laila. Laila, como a gente já terminou de comer, a gente vai dividir a conta e vai fazer o quê? Ai, nossa, eu preciso te falar uma coisa. Na hora que a gente tava comendo, almoçando, né? Eu tava vendo e eu esqueci a minha carteira. É, de novo, mas já faz três dias que você esqueceu sua carteira. Uai, eu não posso fazer nada se a minha cabeça sempre esquece. Mas antes você viveu com sua carteira grudada, menina. Ai, mas é porque sem querer, eu esqueci sem querer. Não fui de propósito. Se você puder pagar pra mim, porque como eu vou pagar? Eu pago, eu pago. Fica tranquila. Tá bom, pode ser. Muito obrigada, Gabi. Mas, ó, da próxima você paga, tá? Porque a gente tá... Eu tô na hora que eu não esqueci. Tá bom. Eu vou te mandar a mensagem lembrando. É, sim, claro. Se o meu salário não estiver descarregado também. É, ué, você já sabe que o salário vai estar descarregado? Não sei. Por isso que eu tô falando. Se o meu salário não estiver descarregado... Tá bom, eu vou pagar aqui. Ótimo. É, então, Rogério, eu queria conversar um pouquinho com você. Ah, claro. Pode falar, Marcelo. Então, eu queria saber se você podia emprestar um dinheirinho pra mim, assim, sabe? Não é nada demais. É só um dinheirinho. Um dinheirinho? Mas quanto você tá falando? É... Na verdade, eu não sei, tá? É só porque eu tô com uns probleminhas no banco, sabe? Aí tá difícil pra mim. Eu preciso muito de dinheiro. É só você quebrar esse galho pra mim? Você consegue? Claro. Claro que eu consigo. Eu te dou o dinheiro, sim. Ai, que bom. Que bom. Ó, toma aqui o dinheiro. Hum, tá. Deixa eu ver quanto que você vai me dar. Mais só? Ó, deixa eu te dar mais um pouquinho, então. Por favor. Chegamos. Já tá indo embora, Marcelo? Ó. Ela já tá indo embora, sim. Viu, minha filha? É, eu já tô indo embora mesmo. Tchau, tchau. Vamos, Laila. Tchau, tchau. Vai lá. Tchau. Vamos, Laila, filha. Vem, vem. Nossa, pai, hoje pela terceira vez, é, pela terceira vez, a Laila esqueceu o cartão dela de novo. Sério, minha filha? Ô, meu Deus do céu. E olha, você não vai acreditar, hoje só tinha pedido dinheiro pra mim, que ela tá com alguns probleminhas no banco, né? Aí tá precisando de um dinheirinho. É sério? Ué, que estranho. Será que tá tudo certo com ela? Porque a Laila também nunca foi esquecer cartão e agora a gente ia pedir dinheiro. Mas fazer o que? Eu ajudei, né? Claro, tem que ajudar. Apesar que esse negócio de pedir dinheiro aí é bem estranho, hein? Ela nunca foi de pedir nada, né? Aí, do nada, ela foi pedir. É bem estranho, né, filha? O que você acha disso? Será que ela tá passando por alguma coisa? Ai, eu não sei, será? Acho que sim, né? Algum probleminha. Ai, eu não tô nem acreditando nisso. Que situação ridícula que a gente tá passando. A gente tá ficando pobre mesmo. Tá dando tudo errado. É, não tá dando nada certo. Ai. Hoje eu pedi pro Rogério um dinheirinho assim, mas não expliquei, né, realmente o que tá acontecendo. Eu só falei que eram alguns probleminhas, já ia resolver. Mas tá dando tudo errado. É, mãe. Eu acho que não tá dando certo essa ideia nossa, não. Tamo ficando pobre, minha filha. Ai, eu tô muito arrependida de verdade. Agora eu percebo o quanto tá sendo difícil ficar sem dinheiro. É, mãe. Ai, eu fico me sentindo tão mal, porque quando ele tava nessas condições, ele nem pedia dinheiro pra gente. Olha que a gente tinha muito, muito dinheiro. Que agora a gente tá ficando pobre. Ele sempre foi tão bom. E a gente voltou a falar com ele, pedir desculpa. Mas, né, em personagem. A gente não queria pedir desculpa mesmo. Era tudo fingimento. Ai, meu Deus. Ele é tão bom. Uma pessoa tão boa. Deu até dinheiro pra mim quando eu pedi. E a gente desfaroizando os dois. Mentindo pros dois. Sim. É, a gente não tem um coração bom, não. Não mesmo. Olha, eu tô ficando muito arrependida de verdade. É, mãe. Não é só você, não. Eu também. Ô, pai. Isso é muito estranho. Você consegue acessar o banco delas por aí? Ai, eu não sei, viu? Por causa das empresas. Tem um negócio com os bancos. É, isso é verdade. Mas, será que não vai ser estranho? Se eu ficar entrando assim? Testa. Tá bom. Eu tô sentindo que elas estão com algum problema, pai. É, né? Vem no seu celular. Porque é normal. Não sei. Tá estranho, sabe? Eu tô sentindo isso. Normalmente, elas gostariam de gastar muito, né? É, e a tia tem muito ego pra pedir dinheiro pra qualquer coisa que for. Ah, tá. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Colocar o nome dela também, né? Pra ver se eu descobri alguma coisa. Hum. Sim. Sim. É. Eu não tô acreditando nisso. Por quê? Elas estão ficando pobres, minha filha. Como assim? Meu Deus, eu tô muito chocada com isso. É por isso que uma pediu dinheiro, a outra disse que tava esquecendo o cartão. Tudo uma mentira. É sério? É que também. Elas são orgulhosas. Elas não têm coragem de ficar dizendo que estão ficando pobres, né? Ah, então chama elas aqui em casa pra gente conversar. Com certeza. A gente tem que ajudar. É, precisamos mesmo. Olha, deixa eu ligar pra elas, né, minha filha? Vai ser melhor. Isso. Ai, atende, atende. É, olá, tudo bom, Marcela? Eu queria conversar um pouquinho com você. Uhum. É uma coisa bem importante, tá? Então, se você puder vir aqui em casa... Sim, sim. Obrigado. É, que bom que você já chamou elas, pai. É, tia, eu vou... Caila, a gente viu que vocês estão sem dinheiro. É, o quê? O que vocês estão falando? É, você conseguiu ver no banco que vocês estão sem dinheiro, que vocês estão zeradas. A gente fez um plano. Pra gente não ficar sem dinheiro, a gente poder ter confiança de vocês, né? Pra gente poder ser mais próximo de vocês, pra vocês poder pagar as coisas pra gente. Porque a gente não tava conseguindo pagar nossas coisas, comprar nossas coisas. Então, a gente meio que queria amizade de vocês de volta, sabe? Só pra gente poder conseguir o dinheiro de vocês. É, mas pelo visto não deu certo. É. Desculpa. Pera, então vocês fingiram tudo isso só pra ficar pobre? Nossa. Sim. Isso aí é decepcionante. Olha, eu me senti bem triste, tá? Vou confessar aqui. Porque, olha, vocês quando estavam assim, desse jeito, vocês não ficaram pedindo dinheiro pra gente, nem nada. Vocês se viravam sozinhas. E outra coisa, quando eu pedi dinheiro pro seu pai, ele já me ajudou sem reclamar, sem ficar perguntando muito o que era. Então foi me dando logo dinheiro. Ai, então, sei lá, né? Então vocês são realmente arrependidas? Sim. Olha, tem como ajudar vocês, tá? Tem como? Tem certeza? É claro, a gente vai ajudar vocês. Sim. Vocês vão conseguir o dinheiro de volta, pode ter certeza. Olha, eu só vou aceitar com uma condição. É, qual condição? Pode falar. Então, eu quero trabalhar pra você. Porque depois que eu fiz, meu Deus do céu. Olha, de verdade, eu quero trabalhar pra você. Vai ser bom. É sério? Eu tô muito arrependida. Olha, tem certeza disso? Você quer trabalhar pra mim? Sim, claro. Já que você vai me ajudar, eu tenho que recompensar com alguma coisa. É, pelo visto vocês mudaram mesmo. Pode ser, então. Pode ser? Que bom. Então, tudo bem, né? Eu acho que vocês aceitam isso, né? Você principalmente, Rogério. Ah, tá. Eu aceito isso, sim. Mas, ó, gente, pra não ficar um clima ruim, não ficar um clima triste, que tal a gente pular lá na piscina? Pular na piscina? É, ou a gente aproveita na piscina, gente. Ah, claro. Pode ser. Eu só não trouxe roupa, né? Eu empresto. Eu aceito. É, pra eu ir móvel pra Laila e vai estudar um pra você, tia Marcela. Sim, sim. Vamos lá, Laila. Vamos procurar um. Vamos. Gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreve no canal. Deixe seu like de noite, porque a gente não perdeu nenhum vídeo. Super beijo. Tchau. Próximo vídeo. Tchau. Tchauzinha. Tchau, gente. Beijos. Beijo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.